A importância da meteorologia é já conhecida. Ela serve todas as áreas do conhecimento e como tal serve também a política. Serve-nos todos os dias. Serve na energia quando queremos melhorar métodos de medição da eficiência, por exemplo, das células solares. Serve-nos a saúde quando queremos melhorar, por exemplo, a qualidade de procedimentos como ressonâncias magnéticas, quando queremos ter ventiladores mais eficientes ou quando queremos testes rápidos que sejam mais eficazes no combate à Covid. Serve no ambiente para melhorar e monitorizar agentes poluentes na atmosfera. Enfim, como disse, serve-nos na vida, serve-nos na política. Este relatório e esta negociação permitem garantir mais transparência, reduzir os conflitos de interesses e melhorar a relação em termos de igualdade de género, que infelizmente ainda está por cumprir também nesta parceria. Trata-se de uma parceria pública-pública da maior importância. A ciência de medir está em todas as esferas da nossa vida e creio que temos urgência em implementar esta proposta. Muito obrigada.